Olá, gente. Muito bom dia. Estamos aqui ao vivo para fazer mais uma caricatura de um personagem bem famoso, de uma das estrelas da apresentação brasileira bem conhecida. Seu nome é Luciano Huck. Vamos lá. Vamos aqui para o Photoshop. Vamos começar o nosso desenho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto